Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e hoje vamos falar sobre juntar milhas, cartões que oferecem pontuação para você trocar por milhas. Como funciona? Se é bom, se é vantajoso, vamos lá. Gente, é o seguinte, existe muitas pessoas que colocam que é o cartão perfeito, que o cartão perfeito é o cartão que te dá limite, mas você tem que entender também uma coisa que o cartão perfeito não só é aquele que te dá o limite, mas aquele que também te dá algum tipo de recompensa, seja ela um cashback, como milha, que é o assunto que a gente vamos abordar hoje aqui no nosso vídeo. Ontem mesmo eu falei sobre cartões que davam milha, que é do banco Banestes, é o vídeo anterior, no caso o vídeo que eu falei ontem. E hoje a gente vamos falar sobre se é vantagem de você ter um cartão, que você ganha pontos ou milhas e participa de programa de milhas. Bom pessoal, aqui eu vou dar a minha opinião, como sempre, meu ponto de vista sobre o assunto, como em todos os outros meus vídeos. Pessoal, é o seguinte, hoje em dia muitas pessoas falam em vantagem e para muitos e para alguns acham que o cartão bom é aquele que dá muito limite e que a anuidade é zero, mas nem sempre você tem um cartão com anuidade zero significa que é um excelente cartão, que é um cartão top. E também da mesma forma vale que nem sempre um cartão que te oferece milha, é um cartão que é top para você. Porque as pegadinhas do cartão que oferece milhas e as pegadinhas do cartão que não oferece milha, porém a anuidade é zero, depende muito do perfil de cada cliente. Ou seja, não adianta a pessoa que não tem o hábito de viajar, de ir para outros estados, de ter um trabalho que permita ou que obrigue que ela tenha constantes períodos de viagem, que esteja se hospedando de hotéis ou que saia para fora do Brasil ou que tenha que estar viajando constantemente, sendo que você não tem esse tipo de trabalho, você não tem esse tipo de lazer, você não viaja com frequência e você mal sai da sua cidade. Ou seja, um cartão desse tipo, para você que não tem o hábito de viajar e nem tem um trabalho que exija que você esteja viajando constantemente, é o tipo de cartão que é desvantajoso para você. Você vai perder duas coisas, tempo, dinheiro, ou seja, três. Tempo, dinheiro e as milhas. Por quê? Porque dependendo do cartão que você tiver com pontuação ou com milhas, dependendo do programa, essas milhas ou os pontos que você tiver nesse cartão, provavelmente eles vão ter um prazo de validade, ou seja, vão se expirar ou com 12, ou com 24, ou com 36 meses, mas vão se expirar. E pelo fato de você não viajar, pelo fato de você não ter um emprego que necessite que você esteja saindo da sua cidade, indo para outros estados ou até para outro país mesmo, faz com que você esteja perdendo dinheiro. Por quê? Porque na maioria das vezes, os cartões que oferecem pontuação ou que oferecem milhas, anuidades, eles não são anuidade zero. Eles têm, na maioria deles, vou dizer, falar bem, na maioria, se alguém souber de algum que seja de anuidade zero, que põe aí nos comentários. Mas na maioria deles, são com anuidade e anuidade salgada. Ou seja, para quem não gosta de pagar anuidade, a primeira barreira já vai aí. Por quê? Porque as anuidades de cartões que oferecem algum tipo de programa de pontuação ou de milhas, a anuidade é cara. Ou seja, a não ser que você tenha um desses cartões que oferecem pontuação ou oferecem programa de milhagem, mas você tem uma excelente relação com o banco que você faz parte, uma relação tão boa que seu gerente acabou deixando você com anuidade grátis. Mas isso, gente, vale ressaltar que é raras as exceções que você consegue esse tipo de vantagem perante o gerente do banco que você tem parceria. Porque na maioria das vezes, não é isso que a gente vê. A gente vê você pagar uma anuidade altíssima para ter milhas e pontos que na maioria das vezes as pessoas nem usam. Que virou tão moda as pessoas hoje em dia solicitarem tantos cartões que hoje em dia a pessoa solicita cartão que às vezes nem está precisando. E no caso de cartões que oferecem pontuação, ainda é mais de vantagem ainda, porque você vai estar solicitando um cartão que vai te oferecer pontuação, que vai te oferecer milhas, mas que você não precisa e que provavelmente você não vai nem conseguir nem trocar e nem usar as milhas. E você vai ficar com uma baita de uma anuidade para pagar e sem estar utilizando os benefícios do cartão. Ou seja, pessoal, cartão com milha ou com pontuação é ideal ou é bom para quem tem hábito de viajar. De nada adianta você ter um cartão com milha ou com pontuação se você não viaja. Se você não tem o hábito de viajar ou você não tem o hábito de trocar os pontos ou não tem um consumo tão alto para atingir determinada pontuação ao ponto de você conseguir trocar por algo ou por passagem, seja lá o que for, o ideal é que você esteja com um cartão que você não pague anuidade. Que não tenha pontuação porque se você já não utiliza, para que ter? Você vai ter só um gasto a mais. Se você já não alcança a meta de conseguir pontos o suficiente dentro daquele prazo, antes que se expire, para conseguir trocar por algo, de nada vale. Então, ou seja, é mais vantajoso você trocar o seu cartão de pontuação por um cartão de anuidade zero que não tem pontuação que vai se encaixar mais no seu perfil. Agora, o contrário também é válido para as pessoas que têm o hábito de viajar e têm um cartão sem pontuação. Por exemplo, você tem um cartão que nem o Santander Free ou que nem o Tigre ou que nem o do Banco Inter. Gente, cartões igual o do Banco Inter, iguais ao Tigre, iguais o da Neon. Esses cartões, eles são para um tipo de perfil de pessoas que não viajam, são para pessoas que não gostam de pagar anuidade de cartão ou não optam por não, realmente por não, não é nem que não gostam, optam realmente por não pagar anuidade de cartão e não estão preocupados com questão de pontuação, com negócio de milhagem, esse tipo de coisa. Ou seja, agora se você tem esses cartões e você tem um emprego que demanda que você esteja viajando constantemente ou que você goste de fazer viagens com frequência, sai do país, o ideal é que você troque ele por um que te ofereça pontos de recompensa, humilhagem, tipo um Smiles da vida, que você participa do programa Smiles, que você participa do programa Tudo Azul, entre outros. tem cartões que te oferecem, igual os que eu falei ontem, que te oferecem parceria com o Tudo Azul, que te oferecem parceria com o Latam Pass, que te oferecem parceria com o Smiles, que te oferecem parceria com o Dots. Ou seja, esse é o tipo de cartão para a pessoa que tem um cartão de anuidade zero, que não oferece ponto nenhum, porém tem hábito de viajar com frequência. Esse cartão se adequaria mais a esse perfil de cliente, a esse perfil de usuário. Então, gente, o que eu quero deixar na mensagem desse vídeo hoje, é que você deve avaliar, antes de solicitar um cartão, se esse cartão, se ele se encaixa dentro do seu perfil como cliente. Você não viaja, ou viaja pouco, ao ponto de não precisar de pontos, ou não tem hábito de viajar, cartão sem anuidade, sem programa de pontos. Você viaja muito, com muita frequência, gosta de viajar, tem hábito de viajar, tem tempo e disponibilidade e condições para viajar? Programa de pontos e milhagem. Esse se enquadra com você. É isso aí, pessoal. O vídeo foi curtinho. Foi só mais para deixar aqui um entre parênteses, a questão dos cartões sem anuidade, sem programa de pontos, e os com anuidade, com programa de pontos e milhagem. Espero que tenham gostado. Deixe aí o seu comentário. Inscrevam-se no canal. Até uma próxima. Falou!